A autora do direito do consumidor, Eusami Sam, vai abrir um procedimento específico para apurar especificamente de quem é, afinal, a responsabilidade pela manutenção da fiação de toda a rede elétrica na capital sergipana. Ontem nós cobramos isso aqui e hoje a repórter Aline Aragão tem as informações. Boa tarde, Aline. Olá, Tiago. Boa tarde. Pois é, uma situação lamentável. Menos de 60 dias, três vítimas, entre elas uma criança de apenas nove anos. O que está acontecendo com a rede elétrica do nosso estado? E é isso também que o Ministério Público quer saber. Eu vou conversar agora com a promotora da defesa do consumidor, a doutora Eusami Sam, que já está aqui ao meu lado, que instaurou um procedimento administrativo para buscar a responsabilidade. Foi isso mesmo, doutora? Explica para a gente. Boa tarde. Boa tarde. Infelizmente, esses casos ocorreram. Isso começou a preocupar o Ministério Público diante da sua grande incidência. Há um aspecto relevante que diz respeito à responsabilidade objetiva da empresa por conta da necessidade de manutenção, de fiscalização e correção desses problemas. E isso deixa a cidade realmente numa sensação de insegurança por conta dos casos repetidos que vêm ocorrendo. Então, o Ministério Público instaurou o procedimento administrativo. Nós iremos fazer a notificação da empresa, da concessionária, para que compareça uma audiência judicial, para que a gente inicie as tratativas, para que haja uma comprovação e uma confirmação do que vem sendo feito na nossa rede elétrica, notadamente no aspecto da manutenção corretiva e preventiva. Para que esses fatos, fatos lamentáveis como esses, não venham a ocorrer causando danos à população e principalmente à incolumidade física dos indivíduos e dos cidadãos administrados. Neste momento, apenas a empresa será notificada? Sim. Inicialmente, vamos chamar a empresa. Evidentemente, se houver necessidade de uma perícia, esperamos que isso não chegue a ser o ajuizamento de uma ação civil pública, mas que a gente consiga resolver com o comprometimento de fiscalização e manutenção de todo o sistema. Veja que nós tivemos problemas aqui na capital, mas também em cidades do interior. Tivemos na Grande Aracaju, em Barra dos Coqueiros. Então, o problema não é específico aqui de Aracaju, mas como nós temos a rede, toda essa parte de energia, energização da rede, concentrada na empresa energética, então, ela é a concessionária, nós iremos convocá-la, então, para essa audiência, para que a gente possa já passar alguma informação para a sociedade e tomara que seja uma informação adequada, de segurança, para que não cause um pânico, na verdade, as pessoas não fiquem inseguras. Então, é importante frisar que a responsabilidade pela manutenção, pela fiscalização, ela é direta e importa numa responsabilidade sem culpa, uma responsabilidade objetiva de quem tinha o dever de fiscalizar. Pois é, fala-se muito que esses problemas têm sido causados pela falta de manutenção. Isso, esse procedimento vai apurar isso também, caso seja confirmada essa informação da falta de manutenção e a responsabilidade da empresa, o que pode acontecer? A gente já pode falar sobre isso ou ainda é cedo? É, o Ministério Público precisa apurar, o procedimento foi instaurado, nós precisamos saber o que de fato aconteceu, nós não temos ainda as informações com relação às ocorrências com as vítimas, fatos lamentáveis, mas nós vamos apurar tudo isso no inquérito, assim como fizemos em outros procedimentos que dizem respeito também, que há muitas vezes a necessidade de uma perícia, mas inicialmente os olhos voltados para a questão preventiva, para que esses fatos não mais ocorram, e a partir daí, em sendo apurada a responsabilidade, não está descartada, evidentemente, da judicialização da matéria, se a gente não conseguir resolver o problema. Quero agradecer as suas informações e participação no Balanço Geral, uma situação preocupante, a gente continua acompanhando, segue no estúdio. Pois é, esse é um caso que precisa mesmo ter uma atenção redobrada, porque, pelo amor de Deus, março aí, e três casos envolvendo mortes por pessoas sendo eletrocutadas, não tem sentido isso, não tem sentido, é preciso buscar responsáveis. É claro que isso não vai trazer a vida dessas pessoas, mas enfim. Ainda falando sobre fiação, permanece internado na unidade de tratamento de queimados do Uzi, o jovem que ficou ferido ao tentar salvar Milena, a garotinha que infelizmente morreu ao ser atingida por um fio de energia impropriado no final de semana. De acordo com a assessoria de comunicação do hospital, ele já passou por cirurgias, está consciente e o quadro de saúde dele é estável. Não há previsão de alta. Olha, além de procurar a responsabilidade, está na hora de obrigar, seja lá quem for, a fazer campanhas educativas para exatamente mostrar à população como agir nestes casos. Porque muitas vezes a pessoa morre por uma besteira, por uma besteira, quando se trata de energia sobre alta tensão. Então, é campanha educativa massificante para que outras pessoas não possam morrer, não é verdade?